Nós os dois somos um só e há tanto tempo Que a singularidade é o sentimento São os risos em conjunto e o ar no mundo É assim que me disseste em menos de um segundo Choras de alegria e ao mesmo tempo já pensaste Nesse dia tão perfeito que idealizaste Mas não deixes que um só dia baste e nos defina Porque já temos 10 anos e eu rencho da vida Quantas vezes já pensámos em chegar aqui Nem mil anos me dariam o que eu já vivi É que um dia ao teu lado dá para entender Que o tempo é precioso, passa a correr Passa a correr Podes dizer que eu não me esqueço Diz que me queres é o que eu te peço Mesmo quando achas que eu não mereço Eu quero-te a ti Podes dizer que eu não me esqueço Diz que me queres é o que eu te peço Mesmo quando achas que eu não mereço Eu quero-te a ti Esse dia tão perfeito vai acontecer Nem que eu escale mil montanhas as voltas a descer Fica só sabendo que eu peço a Deus por isso Que estejemos todos bem e sem prejuízo Para cantarmos e dançar até de madrugada Para comermos e bebermos e não superar nada Que a família e os amigos estejam também Por nós dois e por eles por estar tudo bem Podes dizer que eu não me esqueço Diz que me queres é o que eu te peço Mesmo quando achas que eu não mereço Eu quero-te a ti Podes dizer que eu não me esqueço Diz que me queres é o que eu te peço Mesmo quando achas que eu não mereço Eu quero-te a ti Eu quero-te a ti E aquilo que eu vivi Tudo o que eu senti É tudo o que eu quero para mim Podes dizer que eu não me esqueço Diz que me queres é o que eu te peço Mesmo quando achas que eu não mereço Eu quero-te a ti Podes dizer que eu não me esqueço Diz que me queres é o que eu te peço Mesmo quando achas que eu não mereço Eu quero-te a ti Podes dizer que eu não me esqueço Diz que me queres é o que eu te peço Mesmo quando achas que eu não mereço Eu quero-te a ti Eu quero-te a ti Eu quero-te a ti